Fala meus amores, eu recebi um trilhão, bota na tela editor, um trilhão de mensagens, eu leio todos os comentários do YouTube Vocês me pediram muito pra falar um pouco do Mystic Poké Olha que irado esse site do jogo, que obviamente vai ser o projeto de um site de Poké que vai juntar os jogos de Poké Junto com a Blockchain, toda a segurança, toda a anonimilidade, toda a tecnologia que a gente tem por trás da Blockchain Toda a confiança, esse daqui é o site oficial deles que tá em inglês, mas obviamente a gente consegue traduzir pra português Eu fiz um PDF completo sobre esse projeto, falando em introdução, destaques, análise geral, pontos positivos, pontos de atenção Tudo isso, a gente vai dar uma verificada pra ver se o projeto é bom, se o projeto é mais ou menos, se eu vou entrar, se eu não vou entrar Primeiro de tudo, vamos ver o site deles, olha isso, muito bem feita essa animação de fundo Olha isso, mostrando o Poké, vocês gostam de Pokézinho? Eu me amarro, lembrando que o Poké não tem nada a ver com jogo de azar, nem nada desse tipo Você contra outras pessoas, quem jogar melhor ganha Contagem regressiva para a venda dos NFTs, vai ter venda de NFT daqui a 3 dias Lembrando que eu vou explicar tudo sobre como funcionam os NFTs, o que é bom comprar, o que não é bom comprar Se vale a pena esperar, se não vale, tudo isso tá no PDF Aqui eles estão falando todo o roteiro, o roadmap, tudo certinho, que também tá aqui no nosso PDF que eu vou falar pra vocês Transparência e dependência, privado, distribuição justa de ganhos instantâneo Isso é muito bom essa tecnologia da blockchain, ser privado, instantâneo Toda transparência a gente pode sempre ver direto na blockchain, o que aconteceu, o que veio Pô, eles tiveram uma ideia brilhante de juntar Poké com a blockchain, com esse nosso sistema de jogos NFT que a gente tá tendo Primeiro de tudo, vamos ver, dar uma olhada nesse vídeo e ver o que vocês acham Mythic Poké é um projeto de Poké que irá funcionar na BSC, na Batmash Chain, que é a melhor blockchain aí pros NFTs agora Trazendo diversas vantagens por ser na blockchain Como podemos ver, o sistema de Poké em blockchain pode ser totalmente automatizado Por meio de contratos inteligentes e trazer segurança pros jogadores Já que os resultados dos jogos poderão ser auditados na blockchain Sempre vai ser auditado, você teve um resultado de um jogo, não gostou, achou alguma coisa estranha Vai lá na blockchain e vê certinho o que aconteceu E tudo vai ser muito bem verificado, tudo pode ser verificado a hora que você quiser Isso é perfeito, é uma das principais coisas Porque assim, normalmente em Poké, rola muita grana 10 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares Às vezes você entra com 50, 100 dólares e vence um campeonato ganhando 10 mil, 50 mil dólares Então o pessoal sempre quer verificar pra o que deu certo, o que deu errado Quer olhar tudo certinho Além do site de Poké, o Mystic Poké também contará com seus próprios Marketplace de NFTs Bem como possui um sistema de recompensa de holders do token MYP, né O MYP, que é o Mystic Poké Token nativo do jogo, com dividendos em BNB Pra receber esses dividendos, basta ter 20 mil tokens MYP Cerca de 68 dólares Ou seja, se você estiver holdando, segurando 68 dólares Você ainda vai receber dividendos sempre 1 dólar por dia, 5 dólares por dia, 10 centos por dia A gente não sabe, 1 cento por dia, a gente não sabe quanto vai ser ainda Mas só de você segurar a moeda do jogo, você já vai estar recebendo aí dividendos Isso é bem legal E obviamente vai estimular muito mais a galera a não vender os ativos que tem Agora, no dia 25 do 3 desse mês, do dia 25 ao dia 1º Teremos a primeira vinda de NFTs daqui a 3 dias, né Como a gente mostrou aqui no site oficial pra vocês Que além de poderem ser colocados em staking pra receber o BNB Obviamente a gente tá falando dos NFTs Também darão acesso pra poder participar de sorteio A primeira venda será de 50 NFTs no preço de 250 dólares Olha isso, isso é interessante É limitado a 50 NFTs só Valendo 250 dólares cada E os NFTs poderão ser colocados em staking a partir do dia 2 do mês que vem Até o dia 30, né, de abril A segunda venda será do dia 1º aí do próximo mês Do mês 5 ao dia 7 do mês 5 No preço de 500 dólares cada E os NFTs poderão ser colocados em staking do dia 8 ao dia 18 Isso daqui, obviamente, eles vão aumentando o preço Porque até lá os NFTs vão estar valendo mais A moeda vai estar valendo mais Mas o Mystic Poker já vai ter um monte de jogador Então assim, eles estão valorizando aí o projeto deles, né Os NFTs terão 4 raridades diferentes E quanto mais raro, maior o prêmio do torneio Aí como eu falei pra vocês das competições Vai ter muito torneio Bronze, Silver, Gold e Diamond O Diamond vai poder ter 18 aí Número de jogadores Data de sorteio vai ser 18 de junho E 24 mil dólares de premiação Olha isso, 24 mil dólares Dá mais de 100 mil reais Imagina, você ganha mais de 100 mil reais Participando de um sorteio O token MYP foi listado aí no dia 15 do 2 E atualmente conta com uma valorização acumulada de mais de 80% Desde a listagem O token já foi listado O que vai ser listado agora vai ser os NFTs Esse é o gráfico aí do Mystical Poker Olha isso Ele foi lançado aqui Como a gente pode ver Vamos ver se já tá em 80% ou passou ainda Da listagem até o preço de hoje Mais de 80% E olha esse gap de alta aqui que fez, mané Na vela diária Que loucura O volume agora de venda tá baixo Ó, como é que vocês tão vendo Então talvez quem entre antes aí Pegue uma vantagem boa Olha só alguns destaques Site de Poker acessível Auditável E que traz muita praticidade para os jogadores no mundo inteiro Pagamento de dividendos em BNB aos holders do jogo NFTs com muitas utilidades e com uma plataforma própria Isso é muito legal Lembrando que não é dica de investimento nenhum Apenas estamos mostrando as oportunidades Vocês pediram, bota na tela de novo, editor Pessoal, pediu muito pra gente trazer esse projeto E estamos trazendo Olha só o que acontece no mundo do Poker De acordo com o site estatista O valor de mercado de Poker em 2019 Era de 59 milhões de dólares E está previsto para ultrapassar os 92 milhões de dólares Até o próximo ano Ou seja, praticamente dobrar o mercado de Poker Por isso que é um mercado tão rentável Que o pessoal tá apostando tanto nele Porque só cresce, só vai crescer Um dos fatores que faz com que o Poker esteja se popularizando É que cada vez mais os países estão a reconhecer o Poker Como um esporte da mente, né Assim como o xadrez E não mais como um jogo de azar Abrindo margem para legislações mais flexíveis Antigamente o pessoal via muito como um jogo de azar Mas não tem nada a ver com isso, né Porém, a proposta do Mystic Poké De fazer um site de Poké dentro da blockchain Traz ainda mais facilidade Pois o fato de ser uma plataforma descentralizada E que permite o anonimato Torna o Poker online acessível Mesmo em países onde a legislação Atrapalha este tipo de atividade Os sites tradicionais possuem muitas barreiras Principalmente em relação a forma de como pagar os jogadores Já que geralmente requerem um processo, né De caixão seu Ou seja, você mandar os seus documentos e tal Muito invasivo E alguns países possuem regras que dificultam o pagamento Como tudo vai rolar no Mystic Poké Tudo vai rolar com a moeda do jogo Tudo vai rolar em criptomoeda Tudo auditado Tudo transparente Direto na blockchain E torna tudo muito mais fácil No Mystic Poké Basta você ter os seus tokens M e Flampe Conectar a carteira no site E jogar só isso Recebendo as apostas diretamente na carteira Após encerrar os jogos E com direito a poder auditar os resultados Que ficarão todos resistados Na Binance Smart Chain Ou seja, você entra no torneio com 10 dólares que seja Acabou o torneio e tu ganhou Já vai ir pra sua carteira direto Os 50, 60, 70 dólares que você ganhou Você só tem que ser bom no jogo, né? Obviamente Como comentamos na introdução O Mystic Poké está próximo de lançar a sua plataforma de NFTs Seguindo estritamente o seu roadmap Junto da plataforma de NFTs Teremos a primeira venda dos decks E uma plataforma para colocar esses decks em stakes Vocês estão vendo? Esses daqui são os decks Gold, Silver, Bronze e Diamond Ainda vai dar pra botar eles em stakes Para finalizar o primeiro trimestre de 2022 Teremos a previsão da publicação da auditoria da plataforma Vai ter uma auditoria completa Que eles estavam falando lá no Telegram Que eles vão postar E para o segundo trimestre de 2022 Teremos os seguintes passos Olha só que legal Loja online, a primeira versão do jogo Lista em várias exchanges maiores Lançamento da segunda versão do jogo E assim por diante Vai ter torneios semanais Enfim, vai ter aplicativos, né? Tanto pro celular iPhone Quanto pro Android O roadmap está bem completo O lançamento do jogo no segundo trimestre Pode ser um bom ponto de valorização do token Como vocês estão vendo O token está aqui Já valorizou mais de 80% Desde o lançamento Está em 0003 Aqui E ele pode muito bem Chegar a 0007 Que foi alta máxima Pode chegar muito mais 0001 A 01 A 1 dólar Quem sabe O futuro está aí Para Deus quem queira E para quem gostou do projeto E acredita na valorização Uma das vantagens De ser um dos holders Agora é que possuindo Acima de 20 mil tokens O investidor receberá Dividendos em BNB Periodicamente Porém, esses BNBs de dividendos Vêm diretamente Da taxa das compras E vendas dos tokens As taxas são de 6% Para a compra E 12% Para a venda Ou seja Você que compra Vai ter uma taxa de 6% E você que vende Vai ter uma taxa maior ainda Ou seja Isso é bom Para o pessoal comprar E evitar deles de vender Porque a taxa de venda é maior Entendeu? Tem que comprar Segurar Esperar Valorizou Aí sim você vende Se valer a pena Às vezes não vale nem a pena vender E sim segurar Vai ir recebendo BNB, BNB, BNB E recebendo os dividendos E usando os tokens Não para vender Mas sim para jogar o jogo Esse sistema é muito recompensador Para aqueles que acreditam no projeto No médio e longo prazo Já que além de possíveis valorizações Também estarão recebendo os dividendos Além das queimas dos tokens Que também poderão colaborar Com a sua valorização Se você segura o token Além das taxas que você vai receber Ainda vai valorizar ainda mais Por causa das queimas A tokenomics do Mystic Poker Também possuem uma distribuição Muito justa Olha só 23% Para os rewards Para as premiações do jogo Aí você fala Poxa, Arcão É muito pouco Não, não é pouco não Porque eles vão ter Mais de 20% de liquidez E todo o dinheiro Que entrar no projeto Vai ser eu que vou botar Vai ser você que vai botar Vai ser os jogadores Que vão botar Então assim Esses 23% aqui De recompensa Toda hora vai aumentando Aumentando, aumentando Porque tem mais pessoas Entrando no projeto E adicionando dinheiro E participando de torneios E botando a própria grana dela Dentro do projeto Entendeu? Como se trata de um jogo de poker Onde os jogadores Irão apostar os seus tokens É coerente que tenhamos Um percentual alto Para o press sale Pois os tokens Serão necessários Para jogar E serão transferidos Dos perdedores Para os ganhadores Dispensando uma grande Alocação de tokens Para a recompensa O grande diferencial É que nesse jogo Sempre que alguém ganhar Vai ter alguém perdendo E isso sempre vai fazer A economia girar Não é aquele tipo de jogo Que o pessoal só fica sugando Sugando, sugando Da pool de recompensas Não, não é isso Para alguém ganhar Alguém vai ter que perder Então já gira sozinho Entendeu? Note também que Para a alocação da equipe Desenvolvimento e marketing Não são muito grandes Mas isso acontece Porque cada vez que ocorre Uma compra ou venda De token Uma parte das taxas É destinadas para essas finalidades Como a gente comentou antes Olha isso Para o time apenas 1% Marketing 3% Desenvolvedores 4% É bem pouquinho Mas eles também comem Uma porcentagem da taxa Entendeu? E olha só Você vem no site oficial Você clica em equipe Olha o que acontece É o Julian Berremou José Júnior Haroldo Júnior Bruno Pô, todo mundo é Júnior aqui galera Que isso? Bruno Barreto Ricardo Mira Todo mundo é visível Muito provavelmente Isso dá muita confiança Para a gente Que não vai ser golpe nenhum Que a gente sabe Quem são esses caras Isso passa muita segurança Não é uma galera anônima Então isso passa Uma confiança muito grande Para a gente Porque eles nunca vão querer Sujar o nome deles Além de nome Tem até as fotos Da galera totalmente estampada Aqui Agora alguns pontos positivos O Mystery Poker é um projeto É um projeto que traz um grande mercado Mainstream Um mercado que já está consolidado Que é o mercado de poker Para a blockchain E no caso do poker A blockchain pode solucionar E trazer diversas vantagens Em relação às plataformas tradicionais Quem joga poker Sabe como existem muitas plataformas E que é muito difícil E pouco prático realizar o saque Enquanto na blockchain Essas transações podem ser mais rápidas E fáceis Galera É muito chato você conseguir sacar É muito burocrático Ter que mandar documento Nas outras plataformas de poker Agora por exemplo Numa plataforma como essa A Mystic Poker Não vai ser assim Você vai botar o seu dinheiro Vai jogar Ganhou ponto Já está direto na sua carteira O seu dinheiro de volta Então é muito rápido Muito menos burocrático Muito mais fácil É o tipo de site de poker Que eu jogaria obviamente Porque assim Eu odeio burocracia Eu odeio ter que mandar documento Tá maluco Alguém saber as informações do Charcão Alguém saber suas informações Eu particularmente não gosto Agora alguns pontos De atenção Não é dica de investimento Nenhum Toma cuidado A gente sempre trai Todos os pontos possíveis Positivos e pontos de atenção Caso deseje fazer um trade Com um token do Mystic Poker Lembre-se da existência Das taxas de compra e venda Que com todo respeito São taxas altas Então não vale a pena Ficar comprando e vendendo Compra, segura E depois você vende Existem outros projetos De site de poker Em blockchain no mercado Portanto já há uma competição Nesse segmento O Mystic Poker Precisa se destacar Para ser um diferencial no mercado Então assim O roadmap deles Tem que ser muito bem seguido Como eles já estão seguindo Atualmente E aí, gostaram galera? Eu particularmente Achei um projeto Muito interessante Que vocês pediram Para eu trazer aqui Trouxe Querem outros projetos? Clica aqui embaixo Assina o sino Se inscreve no canal Meu Deus do céu Quem comentar aqui embaixo Charcão Vou jogar Mystic Poker E ativei o sininho Tem que ativar o sino também Vai ganhar um super like Coraçãozinho do Charcão Tamo junto galera Um beijão Tchau, tchau